Que o MBL e o deputado federal Kim Kataguiri fazem, evidentemente, da política uma escalada de ascensão econômica e também de publicidade, isso não é novidade para ninguém. O problema é que eles não cansam de exagerar, de criar narrativas dissociadas e, inclusive, de continuar tratando o debate político em forma de meme. Dessa vez, o deputado federal pelo Democratas de São Paulo, Kim Kataguiri, fez uma postagem nas redes sociais dizendo que o Round 6, que é uma série muito famosa que estreou na Netflix, que, inclusive, em vários países do mundo já é a série mais assistida pela plataforma de streaming, ele disse que o que acontece na série é a mesma coisa que acontece no socialismo. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui, porque, apesar de, sim, entender o que é que a série fala, sim, entender também o que o filme Parasita falou, o Kim Kataguiri tenta distorcer um pouco o cenário que está sendo mostrado para tentar, evidentemente, pegar aí um surf nessa onda que a série tem causado no mundo inteiro para tentar criar narrativas que até mesmo a criança, sei lá, de sexto, sétimo ano consegue entender que, na verdade, o que a série mostra não tem nada a ver com o socialismo e, sim, com o capitalismo selvagem. Vamos embora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo desse vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Queria pedir também que você comentasse aqui embaixo, lá no final, o que é que você achou desse vídeo e, se quiser e puder também, façam sugestões de outros temas para a gente poder trazer conteúdos para vocês aqui diariamente, porque hoje a gente vai falar sobre o deputado federal Kim Kataguiri, figura que eu tive a oportunidade de debater ano passado, inclusive, lá na Jovem Pan em São Paulo. Eu e o Guga Noblá debatemos com o Kim Kataguiri e o Fernando Holliday. Vocês podem ver, inclusive, esse debate lá no Ringue da Pança, digita assim lá no YouTube. Aqui no YouTube, na verdade, digita assim, Ringue da Pan, e lá vocês vão encontrar o meu debate com o Kim Kataguiri, junto com o Fernando Holliday. E vocês vão ver que muitas narrativas que eles criaram durante anos e anos, junto com seus amigos do MBL, foram derrubadas nesse debate. Inclusive, outras figuras já foram chamadas para debater comigo, que fazem parte do MBL, mas não aceitaram. Eles querem sempre debater essa questão de se a esquerda é melhor, se a direita é melhor. E sobre esse tipo de discussão, eu não debato, porque quem é de esquerda está na esquerda, porque acredita que a ideologia de esquerda ali representa melhor, assim como quem está na direita acha que a ideologia de direita lhe representa melhor. Os meus debates, quando eu participo de debates, são debates pautados em ideias ou informações que são distorcidas, evidentemente, por parte de alguns meios de comunicação, pelo próprio MBL, como aconteceu durante muito tempo. E daí a gente vai sim partir para uma linha de debate, como aconteceu na Jovem Pan no passado, que eu fui debater sobre o sistema de cotas. A gente foi debater também sobre o documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, e falamos também do documentário do MBL, depois a gente falou sobre a possibilidade da eleição do Bernie Sanders versus o Trump, que acabou não acontecendo, né? O candidato democrata foi o Joe Biden. Mas enfim, eles continuam essa narrativa, como vocês sabem, de demonizar sempre a esquerda de alguma maneira. Agora, após tentar se livrar ali do estigma de terem apoiado o presidente Bolsonaro, eles estão criando uma narrativa de que Lula, Bolsonaro e o PT são a mesma coisa. Tanto que quando eles vão para protestos, pró-Bolsonaro, o Arthur Duval, em especial, que é deputado estadual lá em São Paulo, ele sempre coloca lá, rebatendo bolsopetistas, em manifestação bolsopetista, para tentar, evidentemente, através de uma linguagem neurológica específica, colocar na sua cabeça que PT e Bolsonaro é a mesma coisa, que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. O problema é que o Kim Katagueira exagerou em qualquer tipo de comparação, ao tentar dizer que a série do coreano Hwang Dong-hung, se tiver algum seguidor meu, inclusive, que for coreano, ou que fale coreano, quiser corrigir, pode corrigir a pronúncia, não tem problema nenhum. Mas o Kim Katagueira, dessa vez, passou de todos os limites, no sentido de distorcer a imagem do socialismo e do capitalismo, porque ele pegou aqui uma imagem de um meme, né, criado, que o MBL é um grupo que foi pautado, basicamente, em meme, distorções de cenários reais, e aí ele colocou o seguinte lá no Twitter dele, Ele só confundiu aqui o conceito, porque, na verdade, o que ele está descrevendo aqui, evidentemente, é um Estado capitalista selvagem, porque, na cabeça, evidentemente, das pessoas que falam tanto de meritocracia, que falam tanto em oportunidades iguais, a série mostra que, na verdade, não, e que as pessoas, inclusive, estão dispostas a dar a própria vida em troca do dinheiro, da riqueza, de combater o endividamento. Por que as pessoas foram parar lá no Route 6? Por que as 456 pessoas estão lá? Porque elas estão devendo, e elas estão dispostas, inclusive, a dar a própria vida para poder pagar suas dívidas, dívidas essas que foram feitas justamente por causa do sistema capitalista. Por exemplo, um dos personagens que aparece lá, que eu não vou dizer o nome, evidentemente, nem o número, para não dar tanto spoiler para quem vai estar assistindo aqui, mas um dos personagens que aparece na série é o melhor aluno da região dele lá e foi estudar, inclusive, na capital. Então, por conta disso, ele tinha o status social a mostrar ali para a comunidade que ele veio. Então, como ele não tinha aquele status todo, ele começou, evidentemente, a pegar dinheiro que não era dele para poder manter um status, para poder se enquadrar no sistema social que o capitalismo exige. Outro ponto aqui que ele compartilha em relação, por exemplo, a você ser vigiado 24 horas por dia, quem faz isso são os patrões que trabalham em fábricas, por exemplo, que tem um sistema fabril onde o mais-valia é ignorado e, basicamente, ele fica ali no pé para ver se o funcionário está trabalhando, se o funcionário está respeitando, se o funcionário está seguindo corretamente ali o padrão que a empresa quer e o fuzilamento, entre aspas, simbólico dessas empresas que representam o capitalismo selvagem é a demissão do funcionário. E, por último, aqui ele coloca a imagem do meia dúzia de personagens que controlam, meia dúzia de pessoas que controlam tudo e se divertem às custas do povo. Isso aqui a gente vê categoricamente o que está acontecendo no mundo, em especial no Brasil nesse momento. Meia dúzia de pessoas que fazem parte da burguesia brasileira, do que eles chamam de elite econômica, entre aspas, e nós, o povo, estamos, evidentemente, na base dessa pirâmide, sofrendo. O Kim Kataguir, evidentemente, sabe que isso iria gerar um burburinho, ele sabe que isso iria trazer algum tipo de debate em torno do nome dele, em torno do nome do MBL, e, por conta disso, ele criou essa narrativa. Quem entende o mínimo sobre como funciona o sistema capitalista consegue entender que aquela corrida, tanto que tem uma cena bem importante, um trecho, um dos episódios, que os participantes, eles podem desistir da competição e eles desistem, só que aí depois eles voltam para o mundo real, para o mundo capitalista, onde eles são pessoas que não têm acesso ao dinheiro, onde eles só têm dívidas, eles não conseguem ter uma situação econômica tranquila. A mãe de um dos personagens, por exemplo, estava internada em um hospital, sai do hospital, porque as custas para ela se manter no hospital seriam muito elevadas, então ela prefere sair e ir para casa do que ter de pagar uma conta muito alta de hospital, porque o hospital é uma instituição privada e visa o lucro, evidentemente, naquele cenário que a série está mostrando, e por conta disso, tanto um personagem quanto o outro decide regressar ao jogo, porque ganhando dinheiro, mesmo que isso custe a sua própria vida, ele terá um status diferente na sociedade. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre a série, porque senão eu vou dar spoiler demais, eu já dei alguns spoilers aqui, mas é isso basicamente que a série mostra, o capitalismo selvagem, que as pessoas estão dispostas a dar a própria vida para poder, evidentemente, ter um status social, ter uma vida com condição financeira X na sociedade, até porque a imagem que essa série traz é focada especificamente nessa questão ali de que você é o que você tem, enquanto, evidentemente, a elite econômica, entre aspas, a burguesia, ganha dinheiro ali ou gasta dinheiro para se divertir com a desgraça de parte da população. Mas, enfim, comenta aqui embaixo se vocês também acharam que o Kim Kataguiri basicamente quis criar aí uma ceninha em cima disso, tentar criar algum tipo de hype, que ele sabe que não tem nada a ver do que ele está falando. O próprio filme Parasita também, que é um filme sul-coreano, que a gente tem visto aí inclusive o cinema sul-coreano e as produções sul-coreanas ganhando bastante destaque, em especial com críticas sociais pesadas ao capitalismo selvagem, como a gente chama, a esse status de que eu sou o que eu tenho, a minha imagem, aquilo que eu mostro, que eu posso, que eu tenho para mostrar para as pessoas, enfim. Então, eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação do Kim Kataguiri, que eu acho que ele fez sim, esse vídeo basicamente aí para tentar criar um tipo de status aí, um tipo de atenção, movimentar as redes dele e compartilhar isso com outras pessoas que vocês acham que seria importante ver esse conteúdo, porque como é que diz aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. claro.